E atenção galerinha, olha só, domingo 10 da manhã, aí o pessoal deve estar dormindo agora, mas se estiver assistindo mais tarde então não deve estar mais dormindo. Bom, de todo jeito eu tenho aqui uma novidade bem interessante, por enquanto ainda não aqui pro Brasil, mas já chegou em alguns cantos. Imagina só, o seu pokémon favorito ter um jogo só dele, lançado pra seu celular, olha só que coisa. Aí você pensa, ah, deve ser do Mew, do Mewtwo, do CDB, não, o melhor de todos os pokémons, o melhor, o mais foda de todos. Sim, Magikarp Jump foi lançado, mas só em um país e não teve alarde por enquanto, né, que agora é hora do Magikarp brilhar, do rei dos mares. Bom, depois de ter lá sua música traduzida pro inglês, chegou a hora também de ser estreado no mundo dos jogos móveis. Saiu, é, poucos dias atrás, exclusivamente pra usuários da Itália, né, de iOS, que é o celular iPhone, o jogo Pokémon Magikarp Jump. Bom, de acordo com o site Comic Book, o jogo vai ter lá o mesmo estilo do Neko Atsume, que é um jogo, é um aplicativo lá de alimentar gatinhos, que fez muito sucesso há muito tempo atrás, e até chegou a ganhar um live action lá no Japão. Bom, no Magikarp Jump, o seu trabalho é cuidar do seu amado monstrinho, e mostrar sua própria coleção de Magikarps coloridos. Bom, também vai ser possível decorar o aquário, e atrair novos pokémons pra te ajudarem nessa incessante tarefa, de capturar todos os Magikarps. Então, se você curte um bom Magikarp, se você curte Pokémon desde a primeira geração, vale muito a pena. Bom, se a gente for levar em consideração também o fato de Pokémon GO, quando foi lançado e tudo mais, que foi sendo liberado aos poucos pra cada país, de repente, quem sabe Pokémon Magikarp Jump não seja lançado e liberado mundialmente. Bom, ele, pelo menos na Itália até o momento, ele tá sendo gratuito, e esperemos que também seja gratuito no resto do mundo, mas ele não tem data de lançamento fora da Itália. Bom, isso é o que tem pra hoje. E aí, você, gosta do Magikarp? Preferia que fosse outro Pokémon? Qual o Pokémon favorito da sua vida? E aí, você prefere a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta ou a sétima geração dos Pokémons? E, acima de tudo, que cor você gostaria que seu Magikarp tivesse? É, grandes perguntas, galera. Bom, todo jeito, enquanto esse vídeo tá aí no ar hoje, se você estiver assistindo, no caso, nesse domingo, não se esqueça, tá tendo pelo Ibifest aí pra quem estiver no litoral. É muito legal o evento, 15 reais a entrada, se não me engano, 15 ou 20, não lembro. E tem lá os sorteios de itens da Power Games, que inclusive tem aqui o endereço, ó, Avenida Padre Anchieta, número 1510 Centro, né, próximo à Drogaria São Paulo. Aqui embaixo tá o número de telefone deles, e se você for aqui de São Paulo mesmo, e não do litoral, você pode ir lá, ó, na Rua Silva Bueno, 2021, em frente à Chocolândia. Olha só, tanto em São Paulo quanto em Peruíbe, justamente próximo de algum lugar que é a referência. Então, de todo jeito, se vocês estiverem em Peruíbe e estiverem assistindo esse vídeo ainda no domingo, a gente se encontra lá. E, bom, em breve vou trazer mais novidades aí, não só sobre Magikarp, mas sobre jogos de vários aparelhos, incluindo Android, iOS, Play 3, Play 4, 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, já falei pela E4, Xbox One e Xbox 360. Além dos jogos clássicos, né, e que vão estar também algumas novidades na Steam, pra PC e Mac. Então, eu vou deixar aí também embaixo alguns endereços novos, e logo logo na Junk Station você vai ver também algumas novidades de filmes que estão chegando. Alguns filmes vão lançar agora em junho, outros em julho. É, bom, todo jeito, junktraststation.com, pra você saber mais sobre filmes, eventos e tudo mais. E no junkgames.com.br, onde tem as notícias e reviews de jogos pelo mundo todo, tudo jogado num único lugar, pra todo mundo conhecer. Porque enquanto todo mundo está tendo DRs no mercado, nós estamos sim falando de joguinho. É isso aí. Bom, fico por aqui. Compartilhe aí com a galera, se você curtiu. Se você não curtiu, compartilha com seus inimigos mesmo, pra dar uma trollada, né. Clica no curtir, que é pra cima, não pra baixo. Tem que curtir, curtir, curtir. E não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito. É isso aí, galerinha. Bom, essa semana tá chegando aí vídeos de música também. E algumas novidades legais estão chegando. É isso aí, o inverno está chegando. Fui, falou!